Salve galera, TomGames mais uma vez, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou estar testando o jogo Wing 11 no Playstation do Game Stick 4K Lite Um inscrito pediu pra eu fazer esse teste, ele não falou a versão e eu escolhi fazer aqui a versão 2002, mas depois vou fazer de outro também E vamos ver como é que tá a jogabilidade, o áudio, as narrações, então vamos abrir aqui e bora pro jogo Vocês vão perceber que esse jogo tá legendado em português, mas ele mistura o português com o japonês Em alguns menus dificulta um pouco, mas nada que vai aí atrapalhar a gente poder estar jogando Na minha versão, além de algumas escritas em japonês, nós percebemos que a narração também está em japonês E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Comenta aí se você gosta desse tipo de jogo. Fica na paz. Tudo de bom. Até a próxima. Valeu!